E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, de volta com a gameplay de Sonic Advance 2. Estamos chegando nos momentos finais aqui da parte do Knuckles, muito bem. Egg Utopia, sétima fase, não é a última, se eu vim falar que essa aqui é a última, porque sempre que eu vejo o The Hat Chega na minha cara, eu penso que é a última fase. Mas tanto faz, bora seguir aqui. Eu tô afim de arriscar coisa nova, vamos pra cá, ao invés de ir pro lugar que eu sempre vou. Mas é só dessa vez que eu vou fazer isso também. Eu poderia ter me ferrado aqui, não poderia? Mas não me ferrei, então é o que importa. Tá, aqui eu já sei onde eu tô. Maravilha. Eu sei... Ah, pensei que tinha um espinho do outro lado, mas não tinha não, tá? Me enganei. Cara, aqui, esse girinho do Knuckles aqui, nessa parte, muito bom. Nessa fase aqui, esse girinho que o Knuckles dá quando ele faz esse meio que pseudo-glide aí, é muito bom. Aqui é bem útil. É, foi melhor assim pra não dar de cara naquele cara ali. Vamos só cair pra cá, E aí, eu fico na parte mais segura, que é bem aqui. Eu me planejei pra fazer isso aqui, pra não ter que ir lá naquela parte de cima que é o morro. É, maravilha. Estamos indo bem aqui. E aí, eu me planejei pra fazer isso aqui. Vamos com calma, aqui. Descer aqui. Que aí a gente vem pra cá e não tem mais problemas pra passar da fase. Tá, beleza, beleza, beleza. Só passar o primeiro ato agora. Maravilha. Podemos agora seguir pro segundo ato. 3, 2, 1, go! Maravilha, estou seguindo por aqui, vou fazer o caminho que me der na telha mesmo. Já não vou mais, já era, tanto faz. Não, não vou mais. Ah, não precisa fazer isso não. Tá, beleza. Tá, 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 tá. Eu tô numa... Tá, 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 já sei onde eu tô. Sem estresse. Sem estresse. Tá, 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 tá. E aí, vamos lá. Tá, ótimo. Ah, dessa vez não, queridinha Aqui não, minha querida Meu cafofo, não Eu, hein Tá pensando o quê? Maravilha Ótimo É pra ir embaixo ou em cima? Acho que é embaixo mesmo Isso É nóis aí É assim que se joga o jogo, meu querido É assim mesmo É isso aí, rapaz Dominando esse negócio aqui, hein Ah, fala sério É isso aí Agora é só vencer esse chefe aqui Ah, droga Ah, fala sério, cara É, eu tô nervoso porque tava sem anel Mas agora tá tranquilo Não mais E eu não queria ter descido agora não Meu Deus do céu É, tô fazendo tudo errado agora Me desconcentrei Já era Aí, me desconcentrei Agora é de doce Ah, mas você não vai me vencer mesmo Ah, não vai não Adeus Tá de brincadeira, né Ah, vai de ralo daqui Ai, ai, ai Muito bem Não foi do que eu queria Mas a gente passou É o que importa No próximo vídeo, então, a gente continua com a parte final do Knuckles Enfim Ai, já vou ter todas as esmeradas coletadas Não vou mais precisar me preocupar e pegar esse perrengue O pesadelo tá no fim Tá no fim o pesadelo Muito bem, gente É isso aí Nos vemos então nos próximos vídeos E até breve